Nooo Yes, é bom que chamo os bombeiros Eu to com a falha nos dedos Bitch haters, morragados, cabelos Eu sempre estive em primeiro Sai uma falta da vaga Tô tipo, uh, não me apagas no balto E tu já sabes que é a T-B-S-Way But in my life vs. dating Sempre foi so crazy Quem brilha me a false hate? Posso aproveitar? Posso estar ali? Posso ser as grandes Já vocês já conhecem? Vai, vai, vai Eu quem te equipa Onde vivo é? Na minha vida só no risa Seca-me uma tinta Seça-me a minha vida Em vista triste A minha vida hoje Eu não fiz a lição Eu só venci Fazendo as minhas vidas Do rua, abriu Eu não me trago Não me indica Não tenho tropas Tu não me colocar Estão que estou a todo Vai cantar uma frase Yes! Tô tipo, uh, 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 uh Tudo como zero, tudo se derrota e tô usadas com a milkshake Duvidas da história, girl, girl, girl Eu já ouvi do peças por aí, e eu, anyway Não sou como essas por aí, nunca fiquei I'm still here, I'm still here, I'm still here, I'm still here I'm still tall, you keep talking, tiktok, a milhão Não ficha regra, tô aqui, lamina e rapa as filhas Condeu vossas regras, tipo letra fazer merda, yes Na toda, estou preparada, posso fazer cragos na braça de sol Aconte de volta com a brada,anescente, celebridade E tanto, tudo sabe, me furou tem paz Não partnering com a Pota par ela, não quero fila, eu quero fila Tchau, tchau.